Tomei um banho na sanga, rascatei bem minhas melena Queria sentir o perfume com cheiro de querosena Entrei num baile de rancho só de uma endiada ventina Nos pedregulhos da sala fui arrastando as chilenas Nos pedregulhos da sala fui arrastando as chilenas Vi num canto uma morena, mesmo que era canina Daquelas linda de anca, retaca e cintura fina Saí bailando com ela, me olhava de relancina Eu respirava fumaça mesclada com brilhantina Eu respirava fumaça mesclada com brilhantina Mas o velho pai da moça me cuidava carrancudo Mulato dos beijos grosso, nariz chato e melenudo Mandei largar um vaneirão, comprido e bem tupetudo É do pescoço pra baixo eu vim apertando tudo É do pescoço pra baixo eu vim apertando tudo Quando foi de madrugada foi intenso tiroteio A quincha virou peneira, cavalo foi sendo arreio Da gaita furada a bala eu escutava o floreio Com aquela china lindassa eu me defendia no meio A prenda eu levei comigo, cesteia no meu galpão E o rancho que foi bailando virou numa sombra sem Dizem que noites de chuva o vento sacode o chão Defunto corre pelado e se exome na escuridão Demônios correm pelado e se exome na escuridão Esprito corre pelado e se exome na escuridão Esprito corre pelado e se exome na escuridão Tchau, tchau.